Você gosta de fotografia e quer iniciar na carreira como fotógrafo? Então vou te dizer aqui quais são os primeiros passos que você precisa tomar para poder ser um bom profissional. Comprei uma câmera e vou mudar meu Instagram agora. Já vou dizer para todo mundo que eu sou um fotógrafo profissional. A partir de manhã, peço de início do meu trabalho e essa é a minha profissão. Definitivamente, esse não é o jeito de ser um profissional na área da fotografia. Existe muito mais por trás do que apenas ter uma câmera. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Filipe Tavares e hoje eu vou te dar seis dicas do que você precisa fazer para poder de fato se tornar um bom profissional na área da fotografia. Antes da gente falar dos passos que são necessários, é importante você entender uma coisa. Ser fotógrafo profissional, assim como o nome diz, profissão, envolve trabalho. E é necessário você ter essa expectativa certa. Não é um dinheiro fácil que você vai ganhar. Não, envolve muito mais. Tem muito mais coisas por trás. Quanto antes de você entender essa realidade, melhor você vai se preparar, menos decepções você vai ter e mais fácil você vai conseguir chegar aonde você quer. Então, sabendo de tudo isso, vamos iniciar o nosso vídeo. O primeiro passo é você estudar. Nossa, não é comprar uma câmera? Não, você tem que estudar fotografia primeiro. E isso vai muito além de você ter uma câmera na mão. E você pode estudar do jeito que você achar melhor. Hoje você pode estudar pelo YouTube, você pode pesquisar páginas pela internet, você pode comprar livro de fotografia, você pode fazer o que você quiser. Mas estude sobre o assunto, estude sobre fotografia, tudo o que você tem para aprender. Mas o que a gente vai estudar a princípio? Eu vou destacar aqui duas coisas, tá? Técnicas de fotografia, conceitos fotográficos, né? Então, vamos dizer aqui, regra dos textos, composição, iluminação. Se você entender essas áreas, o que é uma abertura, um diafragma, um ISO, quando você entende isso, isso vai lhe dar uma agilidade na hora de fotografar, muito boa. Então, esse é um primeiro momento, a primeira coisa que você precisa estudar. Afinal, se você quer ser um fotógrafo profissional, você tem que dominar a técnica daquela profissão. Imagina um pedreiro que não sabe usar uma colher de pedreiro? Piloto de Fórmula 1 que não sabe dirigir um carro? Não tem como, né? Então, domine a técnica. Isso é muito importante para você conseguir desenvolver aí a sua profissão. E a outra coisa que você pode estudar é edição de imagem. Antigamente, no tempo de filme, existia um processo de revelação, né? Era muito comum, você tinha um rolinho lá de filme, você levava para uma gráfica, eu esperava um dia, dois, três, uma semana, às vezes, para poder pegar o filme. Lá, tinha um processo de tratamento de imagem. Aquelas fotos eram reveladas. As pessoas que trabalhavam lá precisavam dar cor para a imagem, precisavam corrigir algumas coisas, às vezes. E isso continua hoje, só que hoje está numa forma digital. Então, hoje, você pega a foto que sai da sua câmera, você coloca lá no computador e você vai fazer o tratamento. A câmera, ela não consegue reconhecer todas as cores, assim como nós fotografamos. Então, a gente precisa dar a vida para ela, dar destaque também para aquilo que a gente quer mostrar, para dar evidência, de fato, aos nossos fotografados. Então, você precisa dominar isso. Você precisa entender como editar uma boa foto, entender o conceito sobre iluminação, sombra, você dominar curva de tons. Então, são coisas que você pode fazer. Então, quanto mais você estuda isso, mais fácil vai ser lá na frente, quando você, de fato, estiver vivendo com essa profissão. Porque são coisas que você vai ter que lidar diariamente. Seja fotografando, seja também editando as imagens que você fotografou. Então, esse é o primeiro passo, acho que é fundamental. E outra, você não para de estudar. Você sempre vai estar estudando, porque sempre vai ter uma coisa para você aprender. A segunda coisa que a gente pode fazer é praticar todo esse conhecimento que a gente estudou. Quando você está iniciando na fotografia, você não precisa fazer esse investimento de início. Você pode simplesmente treinar com aquilo que está mais fácil ao seu alcance. Inclusive, eu posso dizer, seu telefone, né? Seu telefone. Seu smartphone, muito provavelmente, tem um modo manual de fotografia. Se você olhar lá nas configurações, você vai ver. E através desse modo manual, você consegue controlar a velocidade, o ISO, o balanço de branco. Você consegue entender sobre o modo de foco que você tem. E se a câmera do seu telefone não tiver isso instalado, você pode baixar um aplicativo de câmera que vai lhe dar acesso a esses recursos. E aí, com isso, você vai conseguir controlar e entender o que cada mudança causa na fotografia. Se eu aumento um pouco da velocidade, o que vai acontecer? Se eu diminuo o ISO ou eu aumento o ISO, qual o efeito que isso tem na foto? Então, você consegue treinar isso usando o seu telefone. E aquela camerazinha, a power shot que você tinha, o que tua mãe tinha, que tua tia que não usa ela tem. Então, você pode usar isso. Treina com o equipamento que você tem. Pratique o conhecimento. Treina, 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 treina. Isso vai lhe dar uma bagagem muito boa para quando você poder iniciar aí na fotografia. Terceiro passo. Agora que você dominou a fotografia, você já estudou bem, já está por dentro de todos os assuntos, agora que você já praticou bastante com o equipamento que você tem, agora sim você vai ter que comprar os equipamentos necessários para você poder, de fato, ser um profissional. Fotografar não é só você ter uma câmera. Na verdade, existem muitas outras ferramentas que você precisa ter para poder desenvolver essa profissão. E, bom, se você está iniciando, você precisa ter um investimento inicial. Assim como qualquer outro negócio, você precisa ter ali um aparato para te ajudar e te auxiliar a iniciar na carreira. Então, qual câmera comprar? Essa é a dúvida, eu acho que, da grande maioria de pessoas. Inclusive, é um assunto bem extenso. Eu vou criar um outro vídeo falando sobre isso, tá? Quando eu tiver criado, não sei se esse daqui vai sair primeiro, mas aí eu vou deixar o card aqui em cima, direcionando para ele. Mas, a princípio, eu posso te dizer que é a câmera que o seu dinheiro consegue, certo? Então, só vou adiantar isso. E aí, você precisa da câmera, da lente. E uma outra coisa que eu recomendo é você ter um flash ou um LED. De início, um LED, porque é mais fácil você trabalhar com ele. Por que que isso é importante? Isso vai te dar uma amplitude de coisas que você pode fazer muito grande. E, se você está iniciando na fotografia, a primeira coisa que talvez você possa fazer como trabalho profissional são os ensaios fotográficos. E, com esses três equipamentos, né? Você tendo uma câmera, lente e uma fonte de luz diferente, pode ser um LED ou um flash, isso vai te ajudar muito a ter várias possibilidades de foto. Então, eu acredito que esses três aí são essenciais. Então, procura ter isso. E aí, você tem várias opções para poder comprar. Você pode comprar pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, pelo teu vizinho, teu amigo que tem uma câmera lá que está parada. Você pode comprar dele. Enfim, dá seu jeito. Quarto passo. Agora eu tenho a câmera, tenho o conhecimento, tenho a prática. Você vai criar o seu portfólio. Você vai fotografar as pessoas próximas a você. Pode ser sua namorada, sua esposa, sua mãe, seus tios, seu colega de trabalho, seu amigo de infância, quem quer que seja. Chama essas pessoas para fotografar. Treine e pratique fotografando elas. Faça isso até você se sentir confortável. Quanto mais você fotografar outras pessoas, melhor você vai conseguir dominar a câmera que você tem e vai se tornando mais fácil com o passar do tempo. Agora não é a hora de você vender fotografia. Você precisa dominar a técnica. Você precisa aprender a fotografar. Então, o primeiro passo é você treinar. Por isso, crie o seu portfólio. Chame aí seus amigos, vizinhos. Faça isso da melhor forma possível. Desenvolva essa parte. Com isso, a mágica acontece. Quanto mais você ficar fazendo esses testes, suas fotos vão se tornando melhores e aí a gente vai para o último passo. Que aí é você divulgar para todo mundo que você agora é um fotógrafo profissional. Que você tem a capacidade de convidar pessoas e fazer fotos delas. Na verdade, você não precisa nem, às vezes, divulgar isso. As fotos desses portfólios que você está fazendo, vai fazer isso por você. Então, pensa. Você fez para o colega de trabalho. Uma sessão. Você fez umas fotos dele lá. Aí, esse seu colega tem outros colegas. Aqueles colegas, quando vêm as fotos, nossa, que foto legal. Quem foi que fez? Ah, foi o Felipe. Então, dá o contato dele. Deixa eu perguntar qual que é o preço. Aí vai começar a surgir alguns tipos de procura. Aí entra a próxima etapa, que é você consolidar a sua estrutura de trabalho. Mas esse é um assunto um pouquinho mais extenso. A gente não vai comentar isso nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. A gente vai dizer isso num próximo vídeo. Então, aqui a gente falou de seis passos que você pode dar para iniciar na fotografia. Mas, olha, ser fotógrafo profissional vai muito além disso. Tem muitas outras coisas que você precisa dar atenção para poder, de fato, se tornar um fotógrafo profissional. Mas fica tranquilo que a gente vai te ajudar. Vai ter outros vídeos aqui do canal que vão ser produzidos justamente com esse objetivo. Então, se você quer acompanhar essa jornada, quer acompanhar esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que você vai conseguir receber a notificação de quando vier o próximo vídeo. E aí vai conseguir estudar e crescer junto com a gente para poder se tornar um fotógrafo na tua cidade e mudar, transformar a sua vida de uma vez por todas com a fotografia. Então, eu sou o Felipe Tavares e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.